Pois é, o Claramente de hoje é dedicado a perguntas dos nossos amigos de casa. Vamos então à primeira pergunta enviada hoje pela Pri. Ela diz assim, para quem tem uma saúde mental tranquila, o melhor é se afastar de pessoas que querem só nos sugar? Bom, que bom que você tenha assistido o Claramente, Pri. Pri, para lidar com pessoas que, como você comentou, só querem sugar, existe um procedimento comportamental chamado desligamento afetivo com amor, que é muito bem descrito pelo pessoal dos grupos de ajuda chamado Alanon. Alanon é um grupo para familiares e amigos de alcoólicos. Eles aprendem como fazer o desligamento de modo que, em sua vida, podem ter serenidade, mesmo na presença de pessoas sugadoras ou com outras complicações. Desligamento afetivo com amor é um comportamento aprendido que pode ser aplicado no convívio com pessoas ranzinzas, homens briguentos, mulheres rixosas e outros problemas de caráter, pessoas com alcoolismo, né? Primeiro de tudo, você precisa dar dois passos para trás nesse relacionamento com essa pessoa sugadora, evitando entrar em discussões que ela provoca. Isso envolve, primeiro, aceitar certa solidão, porque você terá que conviver consigo mesmo com consciência da situação, o que é diferente de estar mergulhado nela e cego. Em outras palavras, você percebe que tem esse relacionamento difícil e não foge de pensar nele. Em segundo lugar, envolve também esse desligamento olhar a outra pessoa objetivamente como alguém com problemas nessa área comportamental. Um deles pode ser o fato dela não conseguir ter serenidade e que, portanto, nesse aspecto, talvez não em outros, né? Não é a pessoa com quem você gostaria de se relacionar. Em terceiro lugar, dar dois passos para trás para tentar observar esse relacionamento difícil com essa pessoa difícil tem a finalidade de evitar cair nas armadilhas da manutenção do aspecto sugador dela que você não causou. Desligar-se com amor significa ter cuidado com o outro, de modo que você permite que ele aprenda com os erros dele, sem você ir lá tapar os furos que o outro fez. Significa também aprender a cuidar de você mesmo, tomar decisões, abandonando o desejo de controlar os outros, de querer mudar os outros. Importante reconhecer que não temos o poder para mudar qualquer pessoa. Estamos envolvidos com outras pessoas, mas não as controlamos. Simplesmente não temos o poder de parar as pessoas de fazerem coisas que, se elas decidem continuar a fazer, elas vão fazer. Mas temos a responsabilidade e a escolha de proteger a nós mesmos de abusos praticados por elas. Desligar-se dessa pessoa também envolve cortar abusos, colocar limites para atitudes sugadoras dela e não entrar no jogo neurótico dela. Agora, a Nilza, de São Paulo, ela diz assim, eu gostaria de saber se problemas mentais são hereditários. Oi, Nilza, obrigado por assistir claramente. Olha, segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças mentais são doenças crônicas das crianças e dos adolescentes. O que isso quer dizer? O significado é que os sofrimentos mentais que atingem adultos são, na verdade, originados em problemas que vieram do passado, em parte de influência genética e em parte em função de situações difíceis para aquele indivíduo lidar no ambiente no qual ele viveu e passou os primeiros anos da infância e da adolescência. Algo estranho e que a ciência ainda não conseguiu explicar é o porquê uma pessoa cresce com razoável saúde mental, enquanto que outra pessoa, filho do mesmo pai, da mesma mãe, criado no mesmo ambiente, vem apresentar um transtorno comportamental. Neurocientistas dizem que a genética é responsável por 35, alguns falam 45% da influência sobre o surgimento de doenças mentais. E o que o restante, 65% no caso aí, depende do ambiente. Então, vamos pensar, genética não é condenação e sim propensão. Ou seja, um pai ou mãe com transtorno bipolar, com alcoolismo, outra dependência química, depressão e outros sofrimentos mentais, transmite à prole a possibilidade maior de ter o mesmo transtorno, comparado com pais que não tiveram esses problemas de saúde, mas não transmitem a doença em si. Dr. Ricardo Moreno, do Instituto de Psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo, ele comentou no Congresso de Psiquiatria da Associação Psiquiátrica do Estado de Rio de Janeiro, em agosto de 2013, que 80% das mães bipolares são separadas e que um terço dos bipolares vivem só com o pai. Só essa estatística já mostra a presença de complicações no ambiente da criança que mais tarde se torna bipolar. Então, respondendo a sua pergunta, se doenças mentais são hereditárias, a resposta é parte sim, parte não. O que é herdado não é a doença em si, mas a possibilidade ou a tendência de desenvolver o que o pai, a mãe, a avô, a avó, a tia ou a tia tinham. Mas a pessoa pode aprender a lidar com seus pensamentos e sentimentos, de modo que mesmo tendo uma tendência para uma doença mental, não a desenvolva na vida. Agora vamos ver aqui a pergunta da Ana de Salvador, na Bahia. Ela diz assim, eu gostaria de saber sobre o tempo de luto. Cada pessoa tem seu tempo? Eu perdi uma filha que era única? Puxa, que dor, né? Faz uns anos e seis meses, estou sem ânimo e motivação para viver. É normal isso ou preciso de uma terapia? Oi, Ana, eu realmente lamento muito pelo seu sofrimento, ainda mais a perder um filho por morte, deve ser algo devastador quando havia, claro, amor por ele como você tinha. Obrigado por assistir o Claramente. Luto psicológico é diferente de depressão. O luto é passageiro, não necessariamente trava a vida da pessoa. No luto é possível trabalhar, seguir com a vida, mesmo que sem a energia e o ânimo de antes. Os cientistas dizem que o luto normal vai até mais ou menos um ano depois do evento traumático. Mas isso depende também do perfil comportamental da pessoa que entra no luto. Depende do significado da perda para aquele tipo de pessoa e depende dos recursos psicológicos e espirituais que o indivíduo tem e usa. Também depende de possíveis compensações que possam existir na vida dessa pessoa. Se você ainda não desabafou com ninguém de maneira profunda e suficiente sobre a morte da sua filha, faça isso. Fale com alguém que saiba escutar, que é empática, a pessoa confiável, com quem você se sente bem e que seja pessoa ética. Ao desabafar, você pode chorar, pode falar sentimentos difíceis como a raiva, angústia e falar ajuda a aliviar. Se você já desabafou o suficiente e mesmo assim não consegue sair do luto, não consegue ter motivação para viver e continua desanimada, eu acredito que alguns atendimentos com um psicólogo ou um conselheiro cristão vai te ajudar. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Então, preste atenção, se você realmente está sofrendo, e esse sofrimento você vê que não passa, você já desabafou, já falou com alguém e não aliviou, uma ajuda profissional vai ser de grande importância para a sua vida. Então eu fico hoje por aqui e eu vou respondendo aqui no Claramente na medida do possível. Deus te proteja do mal. Até mais. Legenda Adriana Zanotto